Mês de férias para o PROCON representa um aumento no número de reclamações. São denúncias contra empresas aéreas, agências, hotéis. O PROCON orienta o consumidor a prestar muita atenção ao contrato de prestação de serviços e buscar mais informações sobre o fornecedor. Rodoviárias e aeroportos mais movimentados. Passageiros tentando aproveitar as tão planejadas férias. Essa tradutora contratou um pacote para viajar de João Pessoa a Gramado e diz que se considera sortuda porque não teve nenhum tipo de problema durante o passeio. Esse passeio que eu fiz, eu não procurei nada, não tomei nenhuma medida porque já era indicação de um casal de amigos que estavam já fazendo essa viagem. Já conheciam o roteiro, já conheciam a estrutura. Então eu fui meio que às cegas, eu apostei na indicação deles e me dei bem. Além de seguir indicação de conhecidos, o PROCON aconselha a guardar todos os comprovantes da viagem, de passagens e de reservas do hotel. E como todo cuidado é pouco, é recomendável também fazer uma pesquisa sobre a empresa na internet, deixar tudo detalhado no contrato e jamais fechar negócio verbalmente. Segundo o PROCON do Distrito Federal, o número de denúncias aumenta no período de férias e as principais reclamações são contra agências de viagens, hotéis e empresas aéreas. No ano passado, o órgão recebeu principalmente queixas de cobrança indevida, de rescisão ou alteração de contrato e de falta da prestação de serviço. A gente tem verificado, a partir da análise dos índices de 2014, que os principais problemas são cobranças indevidas e abusivas, problemas com alteração e rescisão unilateral dos contratos e problemas na efetivação do chamado direito de arrependimento do consumidor, que está previsto no Código de Defesa do Consumidor, que fala que o consumidor pode cancelar a compra realizada fora do estabelecimento num prazo de sete dias. Para diminuir a demanda de reclamações no período de férias, o PROCON promove uma campanha preventiva de educação entre os prestadores de serviços e clientes. A ideia é de que todos consigam ter uma relação harmônica e o PROCON também está de olho, conferindo de perto se o Código de Defesa do Consumidor está sendo cumprido. Os cuidados do consumidor, eles devem se iniciar antes mesmo da contratação e do contato com o fornecedor. O consumidor, antes de realizar a contratação, ele precisa primeiro verificar a idoneidade daquele fornecedor que vai prestar o serviço de viagem para ele. Bom, e para falar mais deste assunto, está aqui no estúdio a advogada Raquel Bueno. Boa tarde. Boa tarde. Doutora, as reclamações nessa época giram mesmo em torno de viagens e serviços, né? dado esse período de férias. Certo. Tanto no meio do ano, como também no final e no início do ano, que é normalmente o período de recesso escolar, que as famílias normalmente procuram mais agências e viajam mais, normalmente o número de reclamações, sem dúvida nenhuma, ele aumenta consideravelmente, até porque parece que as empresas como um todo, elas, como sempre, não estão preparadas para aquele aumento. E aí, há uma certa desorganização, há uma certa negligência em relação à prestação de serviço. E aí, por isso, esse aumento, ele realmente, ele incide nessas épocas, né? Porque as pessoas estão mais livres, então, elas viajam mais e, obviamente, os problemas também aparecem em maior quantidade. E dá para você ter uma ideia qual é o setor mais reclamado? Ó, sem dúvida nenhuma, essa parte das empresas aéreas já é uma reivindicação até dos advogados, né? As demandas também são maiores em face das empresas aéreas. Aquela velha questão do overbooking, de você acreditar que determinados passageiros têm um número certo de desistências e você acaba vendendo mais poltronas, mais lugares do que você tem ali na aeronave. Então, assim, normalmente o setor mais vindicado é, sem dúvida nenhuma ainda, o das empresas aéreas, mas aí também a questão das empresas turísticas que oferecem os pacotes e até mesmo, quando o consumidor opta por fazer essas compras pela internet, a questão também dos hotéis, a parte de hotelaria também, principalmente, não só em nível nacional, como também internacional, tem muitas reclamações e o aumento também tem se mostrado bem evidente. Em relação às companhias aéreas, como você bem disse aí, atrasos, overbooking, cancelamentos de voos, né? Qual o direito do consumidor nesse aspecto? Normalmente, quando existe a seguinte situação, pode ser a questão de atraso e aí eles entendem que esses atrasos, eles ultrapassam horas, duas horas, três horas, a empresa tem que se certificar e ela tem que auxiliar, porque às vezes a pessoa não está nem na cidade dela, de origem, então essa questão da alimentação tem que ser fornecida. Em caso de cancelamento, normalmente a pessoa, se ela tem outros compromissos, a depender dos compromissos que ela não vai ter, ela não vai poder comparecer, isso pode trazer para ela o que a gente chama de perdas e danos. E aí, normalmente, a negociação extrajudicial com a própria empresa, ela normalmente não tende a ter êxito, então isso acaba desaguando no judiciário, essa parte das perdas e danos. Então, é claro, se o voo foi cancelado, você tem direito àquele creche ser revertido, à devolução de valores, mas você pode ter experimentado outros prejuízes além de simplesmente não ter viajado e que podem também desaguar na esfera extrapatrimonial que a gente fala, nos chamados danos morais. Só que, como eu já disse, isso é muito pouco provável de ser, infelizmente, de ser solucionado extrajudicialmente. Por isso que, nesse ponto, as demandas, elas são nesse sentido, das indenizações. Em caso de atrasos, a empresa é obrigada, então, a dar alimentação e alguma assistência ao consumidor? Sim. Normalmente, atrasos de menor tempo, quando ultrapassa uma hora, duas horas, três horas, aí é necessário que, pelo menos, a alimentação, esses custos básicos, eles sejam tudo custeado pela empresa aérea. Não é à toa que, nas demandas judiciais, quando isso fica evidenciado e que a empresa não deu essa prestação, normalmente, os juízes têm fixado isso, esses valores. Então, normalmente, se a empresa não dá, o consumidor vai acabar tendo que honrar com esse custo e aí é importante que ele guarde os comprovantes para uma eventual demanda, ele apresentar esse documento e ele poder ser efetivamente ressarcido. Dá para resolver pequenos litígios nos juizados dos aeroportos mesmo? Sim. Nós temos aí hoje, na verdade, isso é uma inovação, é algo muito importante e faz parte dessa questão dessa técnica mais célere de solução de conflitos. Então, nós temos, a exemplo de Brasília, nós temos o juizado itinerante do aeroporto, só que, destacando, essa solução mais célere, ela tem uma limitação de valores. Então, você pode solucionar ali, tem a pessoa do advogado, você pode estar, você tem o que a gente chama de capacidade postulatória individual, é chamado representante da empresa aérea e aí até 20 salários mínimos. Então, quando as questões, elas não são questões de maior complexidade, elas certamente podem ser resolvidas, solucionadas, nesse chamado juizado itinerante do aeroporto, sem dúvida nenhuma. É uma forma até mesmo de você evitar que isso se torne uma demanda de maior complexidade, que vá realmente ao judiciário, movimentar toda a máquina judiciária para isso. Está ótimo. A gente ainda tem várias questões a serem feitas a esse respeito. Só te peço um minutinho, daqui a pouquinho a gente volta. Aqui no estúdio, nós voltamos a falar com a advogada Raquel Buena a respeito dos direitos do consumidor, principalmente nesse período de férias. Bom, uma família que teve problema com uma companhia aérea, seja qual problema for, quatro pessoas. É uma ação única ou são quatro ações individuais? Muito bem. Por uma questão até mesmo de economia processual, é possível que a gente, um instituto chamado LITES Consórcio. Então, todos, facultativamente, optam por demandar num único processo. O cuidado que a gente tem que ter é que, normalmente, essas demandas que envolvem viagens, normalmente, elas são demandas denominadas de menor complexidade. Então, elas podem ser veiculadas nos juizados. Só que, por exemplo, nessa família, se tiver filhos menores ou incapazes, isso, a legitimidade já é excluída dentro da Lei nº 9.099. Então, por exemplo, você teria um desmembramento inevitável. Os pais poderiam demandar no juizado, porque eles têm capacidade, eles têm legitimidade, mas os filhos teriam que ir para uma vara cível, uma vara comum. Aí, a questão da necessidade de construção de advogado, no caso de incapazes, também a intervenção do Ministério Público. Então, se não existe esse óbvio, por exemplo, todos os maiores incapazes, é possível, sim, num único processo, seja na vara cível ou seja no juizado, sem problema algum. No caso de hotéis, mudando de assunto, qual a reclamação mais comum? Normalmente, eles vinculam determinados serviços, a questão das fotos também, de acomodações. A gente já viu muita reclamação a respeito da parte de cama, mesa e banho, piscina, proximidade, principalmente as regiões litorâneas, a proximidade com a praia. Então, normalmente, vende-se um determinado produto e, quando você chega lá, existe o que a gente sabe, que é a frustração. Então, normalmente, eles colocam as imagens, não falam que são imagens meramente ilustrativas. Eles tendem a vender o produto como sendo real. E aí, a gente sabe que hoje, com a tecnologia, os programas de computação, você consegue melhorar as imagens. E aí, a pessoa chega e ela tem uma decepção, porque não é nada daquilo. Às vezes, na imagem, ficou uma dimensão maior, o serviço, a proximidade com a praia não é bem aquela que foi demonstrada. Então, normalmente, as reclamações tendem a decepção entre aquilo que foi proposto, aquilo que foi veiculado e aquilo que efetivamente existe no local. Casas alugadas. Esse é um problema muito sério que muitas pessoas têm. Faça a transação pela internet, por meio de fotos, geralmente por um site, que é um intermediário aí, mas que não tem ação naquela transação, mas são entre as partes. Aí, a pessoa deposita na conta de alguém uma parte do sinal para alugar a casa e chega lá, ou a casa não existe, ou é completamente diferente, ou tem a questão da localização. O que fazer numa hora dessa? Normalmente, essas transações, como você disse, existe um site ali, um hospedeiro, que, de certa forma, ele permite a divulgação daquele produto e você tem a pessoa com quem você contrata, a pessoa que você depositou o dinheiro, então você tem dados mínimos. E aí, aqui é uma regra bem básica da relação consumirista, você pode acionar, a responsabilidade é objetiva e é uma relação em cadeia. Então, você pode acionar qualquer daqueles que envolvem a cadeia de fornecedores. Então, por exemplo, se você não consegue ir atrás daquela pessoa física, propriamente, que foi aquela pessoa com quem você fez o depósito e tudo mais, nada impede que você, de certa forma, demande aquela empresa que também permitiu a disponibilização do serviço. Então, como a responsabilidade a gente denomina de solidária, você pode entrar contra qualquer um dos fornecedores. Então, normalmente, você opta por promover ou mover a demanda em fase daquele que tem melhores condições de ressarcir. Então, você pode colocar tanto a pessoa física como o próprio site, a empresa que está ali por trás. Isso aí, não há nenhum óbvio que você possa escolher qualquer um dos dois ou até mesmo os dois serem demandados conjuntamente no polo passivo. A empresa tem uma responsabilidade aí, mesmo que ela diga que não. Mesmo que, normalmente, é essa a tendência, né? Eu só disponibilizo ali e quem, na verdade, vai atender aos anseios do produto, o seu eventual vício ou falha no serviço, seria, por exemplo, aquela própria pessoa. Mas não, a partir do momento que você disponibiliza, então, de certa forma, você se torna corresponsável. Então, é possível, em uma cadeia de solidariedade, acionar qualquer um dos envolvidos. No primeiro momento, essa pessoa que se deparou com esse problema, faz um boletim de ocorrência para se garantir? Sim, principalmente quando, nesse caso que você falou muito bem aí, da casa não existir, então, isso aí é um verdadeiro estelionato. Então, na verdade, você tem que tomar as providências, ainda que seja o boletim de ocorrência, ele tem uma natureza unilateral. Então, você faz esse boletim de ocorrência e também o papel preponderante aí do PROCON também atuando, a reclamação e que vai servir também como uma forma de espelho para os demais não caírem naquela mesma situação. Uma outra questão são passeios contratados nessa época, contratados anteriormente também via site, muitas vezes, e pagos anteriormente por cartão de crédito ou depósito bancário. Há passeios no Brasil e há passeios no exterior. Se esses passeios não forem aí realizados, o consumidor tiver um problema com eles, como fazer se estiver no exterior, por exemplo? Normalmente, nesse caso, o que a gente tem visto na prática é que as pessoas têm a comprovação, seja até mesmo isso, recebe-se essa documentação por e-mail, tudo é muito feito hoje, tudo foi muito feito por meios eletrônicos. E a dificuldade é que, apesar da gente ter uma regulamentação mínima, hoje, a respeito desses contratos eletrônicos, e até mesmo, às vezes, aplicando o Código Civil e o Código de Defesa do Consumidor, na verdade, a gente ainda se sente muito desprotegido, principalmente quando são essas negociações, essas transações envolvendo viagens que em outros países. Então, o que normalmente acontece é o quê? Você vai ter que pagar novamente, você chega lá e, às vezes, você tem que estar preparado para isso, por isso que essas viagens são bem mais complexas, realizadas fora do país. Então, o que acontece é você ter que pagar novamente e depois você demandar isso judicialmente, pedindo ressarcimento com eventuais prejuízos a mais que você sofreu, que, no caso, a gente já tinha falado anteriormente, que é a questão das perdas e danos. E qual é a orientação básica para o consumidor, então, que vai viajar, vai comprar uma passagem aérea, um pacote turístico, comprar um serviço nessa época de férias? Certo. Na verdade, a gente tem hoje um acesso muito privilegiado à informação, às vezes até demais. Então, o que a gente percebe hoje é que o consumidor, principalmente em relação a viagens internacionais, essa orientação, ele tem que ter um cuidado muito maior. Por quê? Como eu já disse, quando você chega lá no outro país e não dá certo, se você não tiver condições, você pode ficar numa situação muito precária. Então, a recomendação é, você tem que ir ao PROCON, o PROCON normalmente disponibiliza uma lista de reclamações. Então, as agências, aqueles casos em que você realmente tem mais problemas, eles chegam até o PROCON. Então, tem como você ter uma espécie de lista negra, você tem as maiores reclamações, o ranking de reclamações. Você tem hoje também o papel da Embratur, você tem um determinado local no site, que é o Cadastur, em que você coloca o CNPJ da empresa, é importante que você tenha essas informações, no próprio contrato tem os dados identificadores da pessoa jurídica. E aí, você tem como fazer pesquisa, porque a agência tem que estar, no mínimo, cadastrada lá na Embratur, tem a vinculação lá com o Ministério do Turismo. E acho que algo também que é novo, normalmente essas empresas que disponibilizam serviços, pacotes, hotéis, você cria, você vê em virtude do Facebook, essas redes sociais, reclamações, e uma espécie de termômetro dos próprios consumidores. Então, lá você tem reclamações a favor, reclamações contra. Então, você consegue fazer uma espécie de filtragem, e você consegue perceber, poxa, essa aqui tem mais reclamações. Essa aqui está dizendo que é muito visual, e na hora que chega lá não é nada disso. Então, o consumidor hoje, a gente não pode dizer que ele está totalmente desprotegido, principalmente nesse meio eletrônico, porque já existe esse termômetro, e você pode tanto utilizar a Sena Embratur, do Procon, e desse termômetro do próprio consumidor, para você fazer uma boa opção, e não ter esse efeito surpresa lá na hora. Está ótimo, muito obrigada pelas informações, muito esclarecedoras, eu conversei com a advogada Raquel Bueno, a respeito do direito do consumidor, principalmente em relação aos serviços oferecidos nessa época de férias. Obrigada pela participação. Até uma próxima. Obrigada pela participação. Obrigada pela participação. Obrigada pela participação. Obrigado.